O foco da operação é o combate ao tráfico de entorpecentes. Juntamente com mais duas equipes de Romu, uma inspetoria de a Romu 28, vamos adentrar a comunidade do Nossa Senhora de Fátima e tentar lograr isso na captura de indivíduos lá. Fica aqui antes. Olha lá o moleque de vermelho lá em cima, Xixi. Moleque de vermelho lá em cima, lá. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, perdeu. Encosta os três aí. Os três na parede, c******. Encosta na parede. Encosta. Levanta a mão, moça. Levanta a mão. Levanta a mão. De costa, de costa. Levanta a mão pra mim, de costa. Põe a mão na parede, abre as pernas. Se inventar de correr, vai tomar. Você que tá com o pior, segura, Xixi. Segura aí. Abre as pernas, abre as pernas, abre as pernas. O que tem aqui? Permanece aí. Se inventar de correr, se inventar de correr, vai tomar, hein? Tá os três no trampo? Não. Tá os três ou não tá? Vamos jogar real, hein? Com o usuário. Mantenha... O usuário e sai todo mundo andando junto? É isso? O usuário, tá vindo pro meu caminho. Você tá trampando o que na loja? Só usuário? Sou. Só moeda, senhor. Tirar de bala. Você virou o quê? Tão nada. Tirar da moeda? Quanto você tem que vir aqui? Seu tio, eu acolhão, senhor. Ô, ô. Você tá trampando desde que hora aí? Tô trampando, não senhor. Tá sim. Não trampo não, senhor. Trampo na pizzaria. Trampo na pizzaria, senhor. Só tava com as moedas, senhor. Desde que hora que você tá aí? Tira a touca. Continua com a mão na parede. Desde as sete. Desde as sete? O que você tem de BO aí? Não é pra pôr a mão. Só fala. Dá a bolsa. O que tem de BO aí? Um maço, pó, crack. Você tá trabalhando com quem? Só a gente. Sozinho esses dois meninos aí? Não. Usuário. Só usuário? Vem comprar, né? Tá bem. Tá bom. Casa caiu, perdeu, já era. Entendi. Você mora onde? Mora na rua... Mora do lado aqui. Quem te chamou pra trampar? Eu que lhe pedi. Você que lhe pedi? Tá aí desde quando? Tem duas semanas. Duas semanas. Entendi. Tem filho? Tá em casa? Tá. Seu documento tá aí? Não. Quantos anos você tem? Trinta e sete. Trinta e sete. A gente adentrou a viela aí. As equipes fizeram um cerco. Nossa equipe adentrou por essa viela. Se deparou aí com os três indivíduos. Os dois indivíduos que tá ali. Mas essa moça aqui correndo. Ele tem aqui, ó. Foram abordados aí. Já assumiu que tá no tráfico. Tem uma certa quantia de droga aí. Uma certa quantia de dinheiro. Dinheiro, maconha. Essa chave aí de onde que é? Chave é do carro. Como não é seu, tá junto com o seu bió? Não. Não é meu nome. Papelotes aí. Papelotes, cocaína. O que que tem? Cocaína, maconha, o que que é? Cocaína, maconha, maconha, maconha. Maconha, esse aqui? Não. Crack? Crack também. Olha, que eu ia abastecer esse aqui. Ah, vem de duas em duas horas. De duas em duas horas, viu? Recordo. Então, bem. Como é que você ganha, por plantão ou por plantão, quanto você ganha? Quanto é diário? Não, possivelmente. Você se sujeita à empresa por 150 reais? Eu preciso trabalhar, né? Eu tenho dois filhos, não faz, preciso separado. E você acha que isso é trabalho? Não é, mas eu não consigo nada até agora. Tem vários postos aí da prefeitura que oferecem vaga de emprego. Você trabalhava com o que antes? O último trabalho novo é de recepcionista de uma prática. Só isso que você sabe fazer? Não. Não sabe fazer uma faxina? Tudo. Não sabe trabalhar no restaurante, lavar um prato? Não sei. Porque na necessidade a gente aceita qualquer serviço. Quantos filhos você tem? Quantos. Qual a idade? 5, 4 anos, que vai dizer 5, 5 meses e mais 16. Menina, esse é o exemplo que você dá pra sua filha? Ela tá onde agora? Imagina a cara dela quando chegar lá e souber que a mãe dela foi pega no tráfico, na biqueira. Olha o exemplo. A gente não gosta de ver esse tipo de situação. Uma senhora, mãe de família, trabalhando no tráfico. A gente não tá acostumado com isso. Mas já que você caiu no BO, não tem o que fazer. Você entende, né? Deixa eu te falar, você faz o recolhe do trampo, né? Não, senhor. Não? Não, senhor. O que é isso aqui no seu bolso? Contabilidade? Não, senhor. É ou não? Eu vou abrir aqui, eu vou achar o quê? Não, eu vou fazer o papel do senhor achado. Deixou... O quê? Eu quero? Não. Ô, inspetor. Ele faz o recolhe, tá? Contabilidade tá aqui no... Tá de novo? Tá no bolso dele aqui, ó. Não, pai. Não é ele. Esse Pernas aqui, mil mais mil, é o quê, ô? Fala aí. Eu não sei, senhor. Hã? Eu não sei, senhor. Você não tava com isso aqui, pô? No bolso? E a caneta? Fazer a marcação. Já era, a casa caiu, trocou uma ideia. Você tá achando que você vai sair daqui e a gente vai liberar você? Não, senhor. Então, troca umas ideias. Troca ideia. Ei, você passa de quanto, quanto tempo aqui? A mina falou que é de duas em duas horas. Não, não tem nada a ver, não, senhor. Não tem nada a ver, a contabilidade tá no seu bolso. Agora você é louco, você vai ficar pegando papel na rua e caneta. A caneta caiu junto no papel, então. Aí você pegou. Eu tô demitando, senhor. Ô, para, 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 para. Você tem passagem já? Não. Tem? Tem o quê? Um tráfico. Coincidência. Coincidência. O papel tava no chão, você pegou, dá contabilidade e você tem uma passagem no tráfico. Tem mais alguma coisa de droga com você aí? Não. Essa contagem não convence, né, policial? Não, não convence. Não convence porque ele já tem passagem por tráfico e ele tá com a contabilidade aqui no bolso. Isso aí não existe de tá caminhando na rua, encontrar um papel, pegar e colocar no bolso. E aqui tá a caneta também da marcação. Provavelmente é como ela falou, ele deve passar aí de duas em duas horas. Uma guarda civil faz a revista na abordada. O procedimento agora é conduzir aí os dois indivíduos e essa senhora, que é a delegacia, tendo em vista aí que a senhora ali, ela confirmou, né, que estava na prática do tráfico de entorpecentes. Os outros dois indivíduos aí estavam juntos, tentando se invadir. A mesma aí vai ser algemada e conduzida, juntamente com os outros dois indivíduos pra averiguação. Chegando na delegacia, o delegado vai tomar ciência dos fatos e tomar as medidas de polícia judiciária. Chegando na delegacia, o delegado vai tomar as medidas de polícia judiciária. Chegando na delegacia, o delegado vai tomar as medidas.